PORTANTO, OUVIR DE DEUS É UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM, E ASSIM, ENTÃO, SE VOCÊ VAI APRENDER A TER ESSE TIPO DE COMUNICAÇÃO COM O SENHOR DO QUAL ESTOU FALANDO COM VOCÊ AQUI AGORA, NÚMERO UM, VOCÊ PRECISA SABER QUE VOCÊ NEM SEMPRE VAI ESTAR CERTO, MAS QUANDO VOCÊ NÃO ESTIVER CERTO, NÃO SE PERMITA PENSAR ASSIM, BEM SABE, EU VOU ME METER EM PROBLEMAS, SE EU CONTINUAR COM ISSO, QUANTO MAIS VOCÊ TRABALHA COM DEUS, E QUANTO MAIS VOCÊ O CONHECE, MAIS VOCÊ SERÁ CAPAZ DE DISCERNIR SE O QUE VOCÊ ACHE QUE ESTÁ OUVINDO É REALMENTE CERTO, E QUANTO MAIS VOCÊ CONHECE A PALAVRA DE DEUS, ENTÃO, MAIS VOCÊ PODE JULGAR O QUE ACHE QUE ESTÁ OUVINDO OU SENTINDO ATRAVÉS DA PALAVRA, E NÃO IMPORTA O QUE VOCÊ ACHE QUE DEUS ESTEJA FALANDO, SE NÃO VOCÊ ESTIVER ALINHADO COM A PALAVRA, ENTÃO NÃO É DEUS. 3 2 2